Essa é mais uma paródia do Oxi que Viaje Se você gosta das paródias do Oxi que Viaje Já vai deixando o like E aproveita e se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Sou assaltante, foradido Então passa o seu dinheiro, mina Mas eu não tenho nada, seu bandido Na minha casa tá faltando até a comida Acha que eu vou acreditar Sua piutada, tem uma cara que mente Essa barriga é pra disfarçar Você deve guardar o dinheiro aí na frente O que cê fala, o seu pigmeu Eu vou te encher de porrada Melhor sumir da minha frente Nossa, que medinho que me deu Cala a boca, sua anta Eu vou arrancar seus dentes Uma voadora eu te dou E o murro, seu covarde Tome o nó do caixa Por favor, não bate Me ajudem, por favor Eu tô pronta pro combate Só tô com vontade Suave, escarte Ela me apoiando Tá doendo de verdade Te quebra o seu traste Tu não descapa e nos perdoa Dona Flor Ou tenha piedade Tome a metade Queira outra parte Se você gostou dessa paródia Deixe o seu like E eu vou dar coração a todo mundo De comentar Hashtag Se deu mal Siga hoje que viagem No Instagram Não Eu vejo Tome o seu like Acabega Tome 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 Legenda Adriana Zanotto